Salve, salve galera! Vamos que vamos, vamos que vamos diretamente aqui de Oakley A gente vai passando e registrando um pouquinho pra vocês, gente, um parque muito bonito, lá em cima tava o cemitério E aqui, olha só, gente Vou mostrar pra vocês ali, aquela árvore que tem ali Olha só Tem uns barulhos diferentes aqui, gente As casas aqui dentro do parque, coisa mais linda, gente Olha só A gente veio por ali Não dá pra mostrar muito, coisa rápida Olha só Diretamente aqui dentro do parque de Oakley Oakley, aqui na Nova Zelândia, gente, muito bonito Muito bonito mesmo Hoje domingão, fez parecer que ia chover, mas não choveu e a gente foi fazer um network aí com o pessoal e, né, aproveitar Olha só, galera, essas árvores aqui, totalmente diferentes, gente Me lembrou o maior cajueiro do mundo lá em Natal Rio Grande do Norte Assim, uma coisa um pouco parecida Olha só, galera, essa árvore aí Nunca tinha visto um estilo de árvore dessa aqui Olha só Olha só, galera, essa árvore aqui Olha só, gente Olha só, gente Uma árvore que cresceu Para os lados aí, ali também Ah, que muito bonito, galera Olha só o banco aqui, a árvore fica no meio da estrada Muito bonita Muito bonita E é isso aí, gente Vamos que vamos Casal tirando foto aqui E é isso aí Tá gravando? Vamos entrar pra mim, você não quer? Tá, vou lá gravar você Agora eu vou tirar uma foto Porque eu... Bora, bora Isso aí Vamos subir, né? De Oclande, na Nova Zelândia Olha lá, fuleiro Vai lá, vai lá Ele tá indo lá e tudo Realizar aqui com essa imagem aqui, galera Olha só O pessoal aqui E é isso aí, gente Mandar um abraço aqui Pro Camelô na Europa Grande Abraão Camelô na Europa Sigam lá, gente O Nordestino na América Lá em Utah, nos Estados Unidos Um grande abraço Pro Big Joy pelo mundo E também o nosso Marconi E eu quero finalizar Esse vídeo aqui, gente Mandando... Se você quer fazer a sua viagem aí Contrate lá Brant Troevo Brant Troevo Sigam lá no Instagram Lá Fala diretamente com o Vinícius Valeu? Tamo junto Grande abraço a todos Vamos que vamos Tchau Tchau